Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a esta J-Editor's Talks dedicada à formação de executivos. O contexto da pandemia mundial que continuamos a atravessar empurrou-nos para o que agora chamamos de um novo normal. Estamos perante um cenário que nos vai obrigar a repensar e a encontrar novas oportunidades para o nosso ensino e para o nosso decido empresarial. É verdade, Marta, a formação de executivos é uma das áreas que tem assistido a uma transformação interna e externa em virtude deste contexto. Vamos hoje então tentar perceber quais são os desafios que a área enfrenta para o futuro e que mais valias vamos retirar da mesma. Por isso, são nossos convidados e passo a apresentar Catarina Paiva, diretora do ISEG Executive Education, Ferrão Filipe, vice-reitor da Universidade Portugalense, Pedro Torres, coordenador do MBA para executivos da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, Cláudia Lucas, Marketing and Admissions Director do The Lisbon MBA e Gonçalo Faria, Associate Dean for Executive Education da Católica Porto Business School, Paulo Martins, Head of Overall Market Solutions do ISEGT Executive Education e vamos ter mais para a frente, que se vai juntar a nós, Celina Pagacis Moedas, Dean for Executive Education da Católica Lisbon School of Business and Economics. Sejam todos muito bem-vindos e desde já obrigado por se juntarem a nós nesta JT Editor Talks. Catarina Paiva, eu começava por si para lhe perguntar como é que foi a reação do ISEG Executive Education neste período pandémico. Que ajuste é que isto provocou aos vossos conteúdos? Muito bom dia a todos, a todos os convidados e obrigada pelo convite. Minutos antes de entrar aqui nesta talk, li uma notícia, eu não sabia, li há pouco, uma coisa engraçada que me remete para a sua questão, João, que tem a ver com o facto que hoje faz precisamente 22 anos que o João Garcia, o nosso grande alpinista, subiu ao cume do Everest e nessa entrevista que ele deu hoje diz uma frase muito engraçada sobre o facto que o magnífico é nós não cairmos mas saber levantarmos. Eu acho que isso reflete um bocadinho esta questão que está aqui a falar sobre a questão do contexto pandémico. De facto 2020 foi um ano de grande turbulência para todas as escolas e para todos nós e para todas as empresas. Foi um ano muito desafiante efetivamente, mas foi um ano em que nós também percebemos que somos capazes de grandes adaptações e de resiliência e de superação, como nos falou hoje de manhã o João Garcia. Sem dúvida que o contexto pandémico foi o maior acelerador digital para as escolas, foi de facto um grande acelerador nesse sentido. O primeiro passo que nós demos no ISEG Executive Education foi efetivamente assegurar que todo o campus tinha as condições necessárias para receber as pessoas com a máxima segurança. No período pandémico efetivamente a segurança era o bem maior e a saúde das pessoas era o bem maior e foi a primeira grande prioridade no ISEG foi efetivamente assegurarmos que as pessoas eram recebidas com a máxima segurança e para salvaguardar as questões de saúde. Numa segunda fase obviamente tivemos uma grande preocupação em equipar todas as nossas salas e toda a nossa infraestrutura com equipamento tecnológico adaptado a este novo contexto que vivemos, portanto modernizar em termos tecnológicos todo o nosso campus para garantir as melhores soluções ao nível daquilo que são, que os nossos alunos encontravam e claro que ao nível da oferta também houve um conjunto muito importante adaptações, principalmente ao nível dos formatos, portanto ao nível dos formatos de digital learning, quer em formatos blended, quer em formatos puramente online, quer síncronos, quer assíncronos, portanto houve uma grande adaptação de toda a oferta para estes novos formatos, para dar resposta a este novo contexto. E diria também por último que houve aqui, não menos importante, uma grande preparação e capacitação dos professores para a utilização de novas metodologias adaptadas a estes novos formatos, portanto assim de uma forma muito resumida, a questão da saúde, a nossa preparação do todo o campus para receber as pessoas com máxima segurança, a questão da infraestrutura tecnológica, a questão dos novos formatos nomeadamente blended e online e a questão da preparação e capacitação dos nossos docentes. Muito obrigada Catarina. Ferrão Filipe, esta crise de saúde representará uma oportunidade para as instituições de ensino repensarem os modelos e conteúdos da formação de executivos e pergunte ainda quais devem ser as prioridades estratégicas? Bom dia a todos, queridos colegas e seus jornalistas, obrigado também por esta oportunidade e pela iniciativa que o jornalista está a levar a cabo. É muito importante que se discuta entre pares ainda por cima este tema. Em verdade, eu subscrevo as palavras da minha cara colega do ISEG, foi de facto um desafio a que as instituições em geral responderam muito bem, rapidamente e adequadamente, mas em verdade eu queria deixar uma nota de que, de facto, esta perturbação que não queríamos, obviamente que não queríamos nem desejaríamos, mas foi, digamos, uma oportunidade para pôr em cima da mesa questões que já antes vinham sendo pensadas e refletidas, mas que ainda não tinham sido assumidas de uma forma frontal e houve aqui este empurrão que nos levou a ter que refletir seriamente e a assumir determinadas iniciativas que, porque pouco tradicionais, às vezes nós temos alguma dificuldade em assumi-las como tal. Em verdade, e no caso concreto agora da Universidade Portugalense, subscrevo inteiramente, volto a repetir as palavras anteriores, tivemos de facto fazer, ter a preocupação da saúde, ter a preocupação de equipar devidamente e reforçar o equipamento da própria instituição e as metodologias e pedagogias dos docentes, mas em verdade nós já há algum tempo que sentimos a necessidade de um upgrade nas metodologias. Aliás, isto vem sendo no BEC discutido há longo tempo, a questão de Bolonha já vinha muito nesse sentido, de novas metodologias, em verdade perdemos demasiado tempo, já na altura eu disse, tive a oportunidade de escrever, em discutir se as licenciaturas deviam ser três ou quatro anos, ou se os MBAs deviam ser um ou um ano e meio ou meio ano, e não fomos realmente o que era importante, que eram as metodologias, se calhar agora é a grande oportunidade para irmos às metodologias e aos processos. Nós, na Universidade de Portugalense, tivemos sempre a preocupação de uma grande proximidade com as realidades, neste caso inclusive empresariais, e já ensaiávamos, já tínhamos aqui um modelo misto que nos levou também mais facilmente a reagir às circunstâncias, às atuais circunstâncias. Nós, desde há algum tempo que temos no programa de executivos, aquilo que nós chamamos de programa On the Road, que é associar a formação dos executivos e os participantes nessa formação às realidades empresariais, portanto o que fazíamos era ir para a estrada, como se costuma dizer, e visitar as empresas, dialogar com os responsáveis das empresas e com os vários setores das empresas, quer presencialmente, quer já virtualmente, porque, convenhamos, é muito mais eficaz, é muito mais rápido, muito maior disponibilidade por parte dos empresários que não têm muito tempo, para poder interagir num determinado momento com os nossos formandos para poder responder as questões. Inclusive era um modelo muito interessante que eu partilho aqui com os colegas, provavelmente também terão outros modelos idênticos, mas que era um modelo muito interessante. O empresário mandava-nos por online um tema, os alunos discutiam o tema e depois respondia online ao empresário sobre decisões sobre o tema, plataformas de trabalho, decisões usando simuladores, portanto já havia aqui um misto, um misto alargado e resultava muito bem, resultava muito bem, porque os formandos ficavam aqui já com uma experiência prática e quase profissional muito boa. E, portanto, isto contribuía para ajudar a desenvolver as competências profissionais de informação e executivo, obviamente, mas não só, azar também a soft, a questão da resiliência, da insistência, da tomada de decisão. Eu dou um exemplo, já há algum tempo, e por falar, falou e bem na questão do nosso alpinista, do nosso querido alpinista, grande, grande, aceitador passa a palavra de desafio. Eu dou um exemplo, no programa de executivo, já há algum tempo que nós, na Universidade de Portugal, fazíamos duas sessões, e continuamos a fazer, duas sessões na serra. Portanto, levávamos os formandos para a serra, quase que os lançávamos lá na serra, e o desafio era, com base em alguns itens, eles terem que responder a esses itens, para isso tinham que ter uma equipa, tinham que construir equipa, tinham que ser capazes de, enfim, fazer face a constrangimentos e obstáculos, isto no terreno. Claro que agora, neste contexto, e face à questão que colocou, muito mais virtualmente, mas também é possível, já provámos que é possível. As prioridades, claramente, são os modelos e as pedagogias. Os modelos de oferta, nós não podemos mais, nós temos que encarar isto. A formação de executivos, tal como a formação em geral, mas a formação de executivos, hoje, tem que ser para além da sala e das paredes da Universidade, não é? Sem dúvida. Vou-lhe pedir para concluir, porque temos que avançar. Já nos dois têm tempo. É interessantíssimo, e, portanto, peço imensa desculpa, mas dou de imediato a palavra aos colegas, porque, de facto, se calhar isto era um fórum para uma tarde inteira ou coisa assim de género, e eu desafio o jornal a promover uma iniciativa dessa. Pronto. Sem dúvida, sem dúvida que seria muito interessante. Obrigado. Obrigado, Ferrão Filipe. Pedro Torres, a tendência pela procura de formação por parte de jovens executivos, veio para ficar. O que é que pode explicar este interesse de uma geração mais jovem em apostar em formação para executivos? Muito bom dia a todos também. Obrigado pelo convite. Eu acho que as motivações, esta geração está ávida de aprender. Aliás, prendo aqui um bocadinho naquilo que a Catarina introduziu há bocado. De facto, eu acho que um dos desafios que temos hoje em dia neste mundo, que é incerto, com mudanças rápidas, muito volátil, bastante complexo, é aprender a aprender. E penso que os jovens executivos estão muito conscientes disso, e, portanto, essa procura da formação aparece, se calhar, até mais cedo do que era habitual. Depois também há aqui alguma ambição, e essa ambição, eu penso eu, que não terá a ver apenas com objetivos de carreira, embora também tenha, seja algo que caracteriza muitas das pessoas que procuram esta formação, mas eu penso que também há aqui um tema, que é o, por exemplo, da sustentabilidade e do impacto que podem ter na sociedade, que cada vez mais preocupa os jovens executivos e que está a ser cada vez mais presente em todas as empresas e nas estratégias que tentam desenhar. E esse também é um motivo para procurarem este tipo de formação. Eu penso que, em geral, a maior parte dos cursos está a incorporar estas componentes nos cursos e, nessa medida, portanto, é uma maneira de partilhar experiências, de ouvirem o que os outros estão a fazer. Mas eu acho que um ponto muito importante, de facto, e voltando um bocadinho àquela questão, é aprender a aprender, precisamente para nos levantarmos e para conseguimos ser mais fortes e a responder àqueles desafios que todos temos. Portanto, eu penso que será este um, alguns dos motivos que levam a esta procura da formação executiva pelos jovens executivos. Muito obrigada, Pedro Torres. Cláudia Lucas, apesar do contexto pandémico, o de Lisbon MBA foi referenciado no ranking do The Economist 89º lugar e 36º a nível europeu. Como avalia o crescimento do The Lisbon MBA em plena pandemia e quais foram os alicerces do sucesso? Muito bom dia a todos e muito obrigada ao Jornal Económico por este convite para participar nesta talk. Eu diria que o crescimento do The Lisbon MBA Católica Nova neste contexto de pandemia foi francamente positivo e traduziu-se em duas componentes. Por um lado, no aumento de uma procura em contraciclo em ambos os nossos programas de MBA, no International MBA e no The Executive MBA e, por outro lado, acabámos por consolidar a nossa posição nos rankings como a Marta estava a referir. Relativamente ao aumento da procura, apenas aqui uma nota. De facto, as duas classes que arrancaram, a do Executive MBA que arrancou em outubro do ano passado e o International MBA, que iniciou em janeiro deste ano, conseguimos, mantendo os elevados critérios de admissão, ter mais alunos e, sobretudo, com uma maior diversidade. E nós sabemos o importante que é a palavra diversidade na riqueza da experiência de aprendizagem num contexto de formação executiva e num contexto, particularmente, de MBA. E tivemos, só para a título de exemplo, 60% dos nossos alunos do International MBA são internacionais, no Executive é 20%. Em ambas as classes, um terço são mulheres e temos vindo a assistir cada vez mais uma diversidade de backgrounds, não só académicos, como também profissionais. Apenas uma nota e para concluir, relativamente, relativo aos rankings, foi de facto com muito orgulho, que marcámos, no fundo, a estreia de Portugal no ranking do The Economist, com o nosso programa de International MBA, em que ficámos na 36ª posição, de facto, a nível europeu e destaco o critério de qualidade do corpo decente, onde fomos destacados como o 12º melhor MBA na Europa, o que é um motivo de orgulho, mas também, e acrescento, no Financial Times. Conseguimos consolidar, onde estamos presentes de há 13 anos para cá, acabámos por consolidar a nossa posição. Estamos com o International MBA no ranking que saiu no início de fevereiro, no top 25 da Europa, e somos pelo quarto ano consecutivo, o número um no mundo é International Course Experience. Para concluir, perguntava-me quais eram os alicerces destes sucessos, eu diria que são uma combinação de fatores que nos permitem estar consistentemente entre os melhores MBAs do mundo. E destacava, de facto, o rigor e a excelência do corpo decente destas duas top business schools, a Católica Lisbani e a Nova SBE, e a nossa colaboração de longa data com a MIT Sloan, mas também o nosso modelo de aprendizagem muito experiencial, muito hands-on, com uma forte componente global, e a formação holística, que tem muito a ver não só com o desenvolvimento de competências técnicas, mas também com a formação de líderes, líderes com propósito, capazes de mobilizar as suas equipas e ter um impacto positivo não só nas suas organizações, mas de uma forma global na sociedade. E diria que, em termos, resumidamente, estes são os principais, a principal avaliação que fazemos, de facto, deste crescimento, neste difícil contexto de pandemia. Muito obrigado, Cláudia Lucas. Gonçalo Faria, há pouco o Pedro Torres fazia aqui referência à questão da sustentabilidade como apelativo aos jovens para estes programas executivos. São, juntamente com as soft skills e com a liderança da sustentabilidade, são aqui os sabões que vamos ouvindo cada vez mais, que se vão tornando pilares das exigências empresariais. Como é que estão as escolas que estão a incorporar estes critérios nos seus programas? Em primeiro lugar, muito bom dia, João e Marte, e agradecer ao Jornal Económica a organização deste talk e felicitar também aqui a presença dos meus colegas. São iniciativas realmente importantes estas, as de conversarmos um pouco sobre as dinâmicas da nossa indústria e que têm um alcance tão grande para tanta gente. Eu acho que o que o Pedro referiu há pouco é o que todos nós nas escolas de gestão vamos sentindo, que é, no fundo, a constatação de que estas dimensões de soft skills, sustentabilidade, liderança, isto não são propriamente chavões, são, de facto, elementos estruturantes em tudo o que fazemos, portanto, na formação em geral e, em particular, na executiva. Eu acho que hoje é um dado adquirido para todas as escolas, portanto, não é apenas a Católica do Porto, nem, portanto, todas as escolas com um mínimo de profissionalismo e de seriedade nesta atividade. É uma constatação que a formação hoje deve ser holística, usando aqui a expressão que a Cláudia empregou, ou seja, global, transversal. Eu, se tiver um programa de formação executiva em finanças, eu tenho ou devo formar a pessoa também noutras dimensões para além das ditamente técnicas, as ditas de art skills. E, portanto, eu estou convencido que todas as escolas têm isto presente, as escolas com alguma, enfim, qualidade, e vão vertendo isso de formas diferentes nos seus programas. Eu posso dar o exemplo particular daqui da Católica Portuguesa na School. Nós, na nossa formação, no nosso portfólio de formação executiva, temos, de facto, programas que estão focados nos temas do capital humano e da liderança, mas também em tudo o resto que fazemos, portanto, programas de formação aberta e também in-company, nós temos essa preocupação de garantir que, pelo menos, algumas das áreas, ou sub-áreas, se preferir, desse grande tema do capital humano e da liderança são abordados. Evidentemente que, em ângulos diferentes, estivemos a falar do in-company muito mais focado, mas estão sempre lá. E penso também que, e aqui falando também um pouco mais, em particular, da Católica Portuguesa na School, sendo nós uma, fazendo parte da Universidade Católica Portuguesa, todo o tema da sustentabilidade, da ética, da responsabilidade, é estruturante, quer dizer, faz parte do nosso DNA, a nossa visão humanista e cristã do mundo e da forma de estar no mundo. E, portanto, isto depois tem reflexos muito práticos, portanto, não só nos programas curriculares imediatos, que é aquilo que se vê, mas há compromissos mais latos, alguns deles que vêm, por exemplo, com os objetivos de desenvolvimento sustentável das próprias Nações Unidas. A Católica do Porto está, desde 2008, comprometida com, no fundo, a seguir uma série de princípios propostos pelas Nações Unidas, os princípios de responsabilidade, portanto, na educação da gestão, o Principles for Responsible Management Education, e isto é uma coisa que nós lemos muito a sério e que é transversal, ou seja, não tem a ver apenas com programas curriculares, tem a ver com as formas de ensinar, com as formas de fazer research, com as formas de integrar o research na formação executiva e, portanto, é algo muito estruturante e eu penso que, apesar das escolas terem as suas idiosincrisias, todas elas, com alguma qualidade e com algum sentido de atualidade, abordam estes sistemas de sustentabilidade, liderança e, de uma forma mais genérica, soft skills, com muito empenho. Muito obrigada, Gonçalo. Obrigada. Paulo Martins, as próprias organizações procuram ativamente profissionais com formação executiva e tantas vezes investem elas mesmas na formação continuada das suas equipas. Eu pergunto se é esta uma estratégia a que vamos assistir cada vez mais? Muito bom dia a todos. Obrigado pelo convite do Jornal Económico. Bom dia aos meus colegas. É, é, certamente, porque eu acho que estes momentos incertos, inseguros que vivemos, e já estamos nisto há um ano e meio, não é, o que nos trazem é um bocadinho o equivalente quando temos, quando temos controvados financeiramente, o refúgio ouro, não é? O ouro é o investimento de refúgio. E a educação, a valorização, a formação, o investirmos em nós, as empresas investirem nos seus colaboradores, é o capital seguro de sustentabilidade das suas organizações. E isso vai nos mostrar, e eu acho que isso explica um pouco porque nestes tempos temos todos, e o Lisbon MBA deu esse exemplo, aumentou, e eu acho que todos aumentámos, acho que a categoria, a formação de executivos aumentou como um todo, de maneiras diversas, cada um de nós, em mercados de maneira diferente, mas todos aumentámos, precisamente porque as organizações, os indivíduos, refletiram e analisaram que é em alturas controvadas e aquilo que estamos a assistir, que nos temos que preparar para aquilo que aí vem e que não sabemos o que é aquilo. E o que é que é, é seguramente algo que não foi testado, que não vem com o livro de instruções. E, portanto, o que nós podemos fazer mesmo é capacitar-nos, preparar-nos, e investirmos em nós, as empresas investirem nos seus colaboradores, dando-lhes formação, e eu aqui sou um bocadinho talvez em contraciclo relativamente a uma ideia generalizada no mercado em que este contexto obrigou-nos a sermos mais tecnológicos e virarmos todos para a tecnologia e temos o digital à mão e, portanto, temos uma massificação da tecnologia ao serviço, entre outras coisas, da educação. Eu acho que aqui, em contraciclo, diria eu, que a tecnologia sim é uma plataforma que é coadjuvante de algo que é muito mais lato e transversal e que é uma formação base sólida em termos de gestão, genéricas, que estão mais especializadas, etc. Mas a formação base são os alicerces da casa. A casa sem alicerces não resiste a nenhuma intempéria. Depois nós construímos a casa e até podemos pôr tecnologia, painéis folares, uma série de coisas, etc. Mas os alicerces são a base de tudo. E, portanto, o que nós assistimos é uma procura de executivos na sua requalificação, na sua confirmação de qualificação já existente, mas é um update dessa qualificação, das empresas cada vez mais cedo e de uma maneira mais customizada, incluírem executivos, colaboradores deles em informações de base, estruturantes. E depois sim, o contexto pandémico trouxe-nos necessidades muito específicas que nos obrigaram a perceber rapidamente ou tentar gerir equipas que começaram com um âmbito de trabalho à distância e, portanto, como gerir toda essa realidade, equipas multinacionais, equipas nacionais, equipas que deixaram de se ver, como gerimos e como desenvolvemos equipas neste contexto. E isso são necessidades muito do contexto. Mas as grandes necessidades continuam lá. Eu acho que outra oportunidade que isto trouxe, e ainda não falando do contexto de empresas, da realidade das empresas, mas para os indivíduos, foi a possibilidade das escolas chegarem a ter novos mercados, a globalização. Ou seja, a partir do momento em que trabalhamos numa plataforma global, obrigatoriamente, temos acesso ao mundo e o mundo tem acesso a nós. E isso foi uma realidade que foi posta à prova e funcionou. Posso-vos dizer que no caso do ISC-T... Muito rapidamente, Paulo, porque temos que avançar. No caso do ISC-T, é a Executive Education, começámos efetivamente a trabalhar com conjuntos de parceiros, universidades, instituições no mundo inteiro, Estados Unidos, de Índia, França, que de outra maneira não chegariam até nós, porque não conseguem trazer os seus executivos, que têm sempre nos seus programas de MBA, ou assim, as tais semanas internacionais, obrigatoriamente. Então, como é que nos vamos reinventar? Como é que elas se vão reinventar, não excluindo isso dos seus currículos? Isso acabou por acontecer, num contexto ainda digital. Essas semanas internacionais acontecem, estão a acontecer, e que vão reverter num futuro, porque a experiência foi boa, em semanas presenciais de executivos internacionais, que de outra maneira, se isto não tivesse acontecido, para o bem e para o mal, não seria tão fácil de agilizar. Portanto, resumindo, o uso da tecnologia é uma vitamina, um coadjuvante para algo que é de base estruturante, e são formações de gestão transversais. Claro, criámos novos conteúdos, acima de tudo, trabalhámos e demos a conhecer a novos mercados, e novos mercados conheceram-nos. E isso foi altamente acelerado neste contexto. Catarina Paiva, que tendências vamos encontrar daqui para a frente na formação de executivos, nomeadamente, quais as áreas que vão ganhar grande expressão? Na fase crítica da pandemia houve, de facto, uma área que ganhou uma grande expressão, que teve a ver com todo o novo contexto de trabalho e com os novos processos de trabalho, nomeadamente os temas de gestão de equipas virtuais, negociações virtuais, liderança de equipas à distância, enfim, este tema, de facto, foi muito premente, nessa altura mais crítica, eu diria, da pandemia. Neste momento, e no mundo que ainda, e na sequência do que o colega anterior mencionou, no mundo que, de facto, embora não esteja só focado nos temas do digital e tecnológico, e, efetivamente, o que sentimos é que existe, de facto, uma procura muito grande por perfis com fortes estilos analíticas e quantitativas, e, nesse sentido, as áreas que, efetivamente, prevemos que vão continuar a ter uma procura muito elevada, são as áreas de data science, business analytics, todas as áreas de cibersegurança, todos os temas ligados ao digital, são, de facto, áreas que, neste momento, são muito procuradas, fruto também daquilo que são as competências e os perfis que as empresas e as organizações procuram. Destacava só aqui ainda uma outra área, que, efetivamente, neste contexto pós-pandémico, vai ter um crescimento bastante acelerado, que tem tudo a ver com a questão dos cenários, isto é, se eu não consigo prever qual é que vai ser o meu modelo de negócio no futuro, ou se eu não consigo prever o futuro, não tenho essa capacidade, eu consigo, ao menos, prever cenários possíveis, portanto, um conjunto de possibilidades, e, portanto, o chamado cenário planning é, de facto, uma área que, de uma forma estruturada, está a ter uma procura cada vez mais elevada e irá ter uma procura cada vez mais elevada, nomeadamente competências também ligadas à capacidade de adaptação, à capacidade de determinar qual é a minha vantagem competitiva, à flexibilidade. Nesse aspecto, o World Economic Forum dá-nos aqui algumas pistas interessantes sobre as competências do futuro, para 2025, e, portanto, eu diria que a área do digital continuará a ter, efetivamente, uma procura elevada, mas também toda esta área de construção de cenários e também de eu interiorizar-me os meus programas, porque se era verdade que, antes do contexto pandémico, era muito importante nós interiorizarmos e refletirmos nos nossos programas a capacidade de saber gerir em contextos de incerteza, essa tendência veio acentuar-se e acelerar-se neste contexto pós-pandémico. Obrigado. Muito obrigado, Catarina Paiva. Ferrão, Filipe, o sucesso deste blended learning e do ensino híbrido pode ser considerado fruto da pandemia ou apenas uma resposta das instituições de ensino às exigências dos novos alunos? Só queria antes responder à questão de reforçar o que a colega acabou de dizer, de facto, a questão dos cenários e da decisão em momentos de incerteza será fundamental. é um tema que penso que todos temos na agenda e que vai ser, de facto, fundamental. Se já era agora e com a possibilidade desta pandemia servir a repetir ou noutras condições, enfim, em momentos de incerteza são hoje mais do que muitos e, portanto, é de facto, são duas áreas, de facto, fundamentais. A questão dos cenários, construção de cenários, decisão no ambiente de incerteza relativamente à questão. Pois, vamos ver, as instituições, como dizia há pouco, já estavam a sentir a necessidade de novos modelos e é que a pandemia veio, como repito, pôr na agenda, de facto, a necessidade de assumir esses modelos. Agora, é verdade, é verdade, que houve e está a haver, continua a haver pressão por parte de potenciais formandos no sentido de estes novos modelos continuarem, pós-pandemia e depois das pandemias continuarem. Como dizia o colega Paulo, é, de facto, abrimos a possibilidade com estes novos modelos agora ensaiados de novos mercados, de alargar a possibilidade de chegarmos a novos horizontes. Internacionalmente, como o Paulo referia, e tem sido extremamente importante, temos sido contactados por potenciais formandos e por empresas de vários países, de vários países, não só da língua oficial portuguesa, como sou de dizer-se, mas mesmo de outros espaços, mas mesmo dentro do país. Reparem, até agora, até há pouco tempo, eu vivo, imagina, em Viseu, bom, em Viseu é um caso que tem lá uma unidade, não é tanto, mas eu vivo não sei aonde, e isso, a distância a um centro que oferece um programa de executivos pode ser, mesmo dentro do país, pode ser uma dificuldade em fazer isso, frequentar um programa para executivos. Ainda por cima, se já trabalho, mais difícil ainda. Se nós oferecermos aqui um programa híbrido, em que o estudante, o formando, vem à instituição, ao campus, porque é importante que venha, obviamente, a questão presencial, portanto, vem ao campus uma semana, imagino, ou dois dias na semana, e depois, à distância, com visitas virtuais, com palestra, com webinars, com tutorias, com mentoring, vai realizando o seu programa, isto abre a possibilidade de N potenciais candidatos à formação que necessitam dela, porque cada vez mais há um apelo muito grande ao desenvolvimento do interior, que passa a expressão, não é? Que empresas vão para essas zonas, vão para as zonas mais do interior, e há mesmo estímulos a que isso aconteça. Essas empresas precisam de executivos, e precisam de jovens executivos com formação naquelas áreas que temos vindo aqui a falar, não só nas AdSkills, mas também na SoftSkills, e portanto, é importante que essas empresas e esses jovens dessas localidades tenham a possibilidade de frequentar programas de formação de executivos. E, objetivamente, se lhes pedirmos, como até há pouco, que venham para o campus durante um ano ou durante nove meses para realizar um programa de executivos a full time ou mesmo a part time, mas a distância, impede-os, objetivamente, de o fazer. com estes modelos híbridos abrimos a porta e bem a que estes jovens e essas empresas possam proporcionar essa formação neste modelo mais personalizado e híbrido. Portanto, há aqui um misto de exigência dos próprios candidatos, dos próprios potenciais formandos, mas também das próprias instituições, estamos todos, estamos todos nesse programa de oferecer, de oferecer essa possibilidade de oferecer através das tecnologias, através de novas metodologias, que não é só tecnologias, também estou de acordo com o Paulo, não é só tecnologias, através de novas metodologias podemos abrir esse leque internacional e também nacional às várias zonas do próprio país. Muito obrigada. Pedro Torres, creio que a transformação tecnológica que já desempenha um papel enorme nas organizações ou passa a fazer também nas formações executivas e pergunte-se há uma adaptação dos programas às sensibilidades societais? De facto, esta transformação que estamos a viver, estamos todos a vivê-la, incluindo as instituições do ensino superior em geral e naturalmente está a ser incorporada essa transformação. Já falámos aqui um pouco desta pandemia, daquilo que provocou, a aceleração que provocou e isso aconteceu. Nós, aqui na Universidade de Coimbra, houve aqui um conjunto de iniciativas, incluindo, foi criada uma plataforma digital também que vai ficar, portanto, não foi apenas passar aulas para o Zoom onde estamos agora, mas foi criada mesmo uma plataforma da própria Universidade em colaboração com empresas tecnológicas. Por acaso, esta semana vai ser aberto um novo curso com o Microsoft, precisamente, que tem a ver com temas do digital e da sustentabilidade aqui na Universidade de Coimbra. e, portanto, isto está, de facto, a acontecer. Muitas das formações e também, ainda aqui um pouco, não é só a tecnologia, de facto, também concordo e, por esse motivo, também há aqui um conjunto de formações, até de inteligência emocional, e isso que nós notámos que também foi bastante importante. Mas, essencialmente, esta questão da transformação digital, o que nós pretendemos é também potenciar capacidades dinâmicas nas organizações e ter líderes que, sendo responsáveis, também são capazes de responder a qualquer desafio. Nós usamos muitas simulações nas formações para executivos, em geral, também, e estas simulações nós não queremos que tenham um bom resultado uma vez, não é? As simulações servem para aprendermos e para conseguir em qualquer contexto e, quando o contexto muda, continuarmos a ter bons resultados. Nós verificamos isso em muitas empresas que reagiram muito bem a esta situação e nós queremos ajudá-las. E, neste momento, a tecnologia e as tecnologias que já conhecemos, neste momento, o 5G, que está aí à porta, a internet das coisas, isto vai mudar radicalmente os modelos de negócio de muitas empresas e é preciso começarmos a pensar sobre elas e começarmos a pensar sobre estes modelos de negócio e, portanto, a formação mantém aquilo que nós já há muito tempo, o pensamento estratégico, esta parte da estratégia de pensar sobre as oportunidades, que existe na formação para executivos, mas agora temos aqui novos desafios e temos que os incorporar. Também temos que lutar, quem nos procura, de novas ferramentas, ou seja, de novas competências e, para isso, é muito importante que haja aqui também a incorporação, parte da análise de dados, ser capaz de trabalhar com big data, etc. Isso não é fácil de fazer, portanto, exige novas competências, e, portanto, também estamos muito a apostar nessa vertente e isso vai ser cada vez mais, penso eu, incorporado nos cursos de formação para executivos em geral. Portanto, há esta componente em que as universidades em geral estão bem preparadas e a resposta, aliás, a esta pandemia mostrou isso, não é? Os universidades souberam-se adaptar muito rapidamente e muitas das competências que as universidades já tinham e até em termos de investigação e vimos o resultado disso, agora com as vacinas também, da forma colaborativa como foi feito, são competências que nós conseguimos passar e conseguimos também introduzir nos cursos de formação para executivos e que, em grande parte, as empresas que tiveram mais sucesso e que foram mais resilientes também desenvolveram. No lugar, Cláudia Lucas, eu passo-lhe a palavra para lhe perguntar muito rapidamente que sequelas deixará esta pandemia na formação executiva em particular para os MBAs e que alterações estratégicas iremos assistir muito sintetizado no próximo anelativo e resultante desta crise. Eu não gosto muito da palavra sequelas porque tem alguma conotação negativa e eu diria que momentos de crise profunda como aquele que estamos a atravessar são também momentos de grande transformação e, portanto, têm inevitavelmente oportunidades associadas. Eu acho que devemos ser inspirados e há uma citação que eu gosto muito de Churchill e que tenho que partilhar que é Never Waste a Good Crisis e eu acho que nos deve inspirar para nestes momentos de grande, de crise profunda, de facto, agirmos rapidamente com agilidade e, de facto, com inovação. Em termos desta parte executiva e concretamente do MBA, eu acho que existem três áreas de transformação que já estavam a acontecer e que a pandemia apenas intensificou e acelerou. Por um lado, ao nível da liderança, as empresas hoje mais do que nunca precisam de líderes ágeis, líderes com propósito, com uma visão estratégica e com um impacto positivo que consigam mobilizar as suas equipas para esta transformação positiva não só das organizações, mas também da sociedade de uma forma geral e, portanto, é uma área que a formação executiva tem que, de facto, dar aqui um destaque. Por outro lado, a famosa sigla do ESG ou Environmental and Social Governance está, de facto, no topo das agendas e é algo que se discute muito nas empresas, ou seja, políticas de sustentabilidade, políticas de responsabilidade social, esta parte da diversidade e da inclusão são cada vez mais importantes e da transparência em termos de governance e, por fim, e dispensa mais comentários, a transformação digital. O que é que temos vindo a fazer no The Lisbon MBA? No fundo, nós temos quatro pilares estratégicos e acabamos por reforçar os nossos projetos dentro destes pilares estratégicos fazendo o adresse destas três áreas. eu sei que temos pouco tempo, vou dar só apenas alguns exemplos. Temos um dos nossos pilares estratégicos é uma experiência de transformação global que, obviamente, está muito ligado à parceria de longa data que temos com o MIT Sloan e que, na verdade, somos o único ambiente na Europa que oferece este programa de impressão e temos vindo a reforçar esta parte do empreendedorismo e da inovação que é uma área que o MIT Sloan é pioneiro a nível global. Mas a experiência internacional acontece também em outros momentos do MBA e só para dar um exemplo no Executive MBA temos programas de intercâmbio com outros MBAs de topo que permitem aos nossos alunos fazerem estes exchange programs nos Estados Unidos, na Austrália e, por exemplo, também no Brasil. Em termos desta experiência muito hands-on, esta experiência muito de aprendizagem experiencial, incluímos um novo projeto, portanto, os alunos do International MBA podem agora desenvolver um projeto de impacto social em parceria com uma empresa e que está muito ligado a esta parte do ESG. E diria que também em termos do pilar de formação holística, os dois programas de liderança, tanto no International MBA, o Friday Forum como o Leadership Stream no Executive MBA foram reforçados para oferecer aquilo que designamos o Principal Leadership. No fundo, os nossos alunos fazem uma espécie de journey, começam por aumentar o seu self-awareness, o self-leadership para depois conseguirem de facto liderar de forma eficaz e com uma visão estratégica e de propósito as suas equipas. Gonçalo, além do desenvolvimento de skills profissionais e técnicas, há um enorme foco cada vez mais no desenvolvimento pessoal. Qual a importância deste na formação bem-sucedida de executivos? Enorme. Acho, de facto, como comecei por dizer na resposta à questão, à primeira questão que respondi, a visão da pessoa deve ser global e, portanto, nós não podemos ignorar o desenvolvimento ou ajudar a promover determinadas características nas pessoas não são estritamente técnicas. Portanto, sem querer repetir o que já foi dito atrás pelos meus colegas e também por mim próprio em resposta à questão anterior, a capacidade de realmente reagir à adversidade, de conseguir ver para além do imediato, não ter uma visão míope da realidade e conseguir ver em profundidade no meio e no longo prazo, a capacidade de me adaptar e de fazer adaptar a minha equipa a novos contextos e saber resistir e saber mudar é absolutamente crítico e, portanto, isso é algo que nós entendemos como também fazendo parte da nossa missão formativa e, porque sei que o tempo é muito curto, gostava só de acrescentar que nós há muito tempo aqui na Católica do Porto promovemos, portanto, proporcionamos um acesso gratuito a todos os nossos alunos a um serviço de, precisamente, desenvolvimento de competências e, de alguma forma, testando a sua carreira individualizado e, portanto, muito focado naquilo que nos parece ser o perfil e o que é que a pessoa realmente, como é que a pessoa se vê. E, portanto, isto para nós é um assunto sério, por assim dizer, portanto, aquilo que faz parte da formação da pessoa para além da dimensão estritamente técnica e vai ser cada vez mais importante. Muito obrigado, Gonçalo, Faria, Paulo Martins. Estas novas exigências dos executivos que procuram formação contínua têm moldado os vossos programas. É porque temos falado aqui da tecnologia e eu gostava de lhe perguntar se esta tem auxiliado as instituições de alguma forma. Por exemplo, o ISTEG Executive Education lançou uma biblioteca de conteúdos digitais. Será este aqui o começo de uma nova revolução no ensino, esta concretizada no plano digital? Eu não sei se é uma revolução. Eu gostaria de pensar que era uma revolução porque temos sempre a ideia que as revoluções trazem momentos posteriores melhores do que os anteriores. Às vezes não é bem assim, mas de modo geral gostamos de pensar nisso. Há uma mudança de paradigma, talvez haja uma mudança de paradigma. A tecnologia, mais uma vez, seguimento aquilo que eu disse, vem acelerar uma mudança de paradigma. Mas o que eu acho que seja a real mudança de paradigma da formação é a absoluta necessidade de trazer o formando para o epicentro do seu processo de desenvolvimento. Isto quer dizer o quê? Que o modelo milenar de formação docente-aluno, um nível, um bocadinho, um bocadinho, está, é justamente posto em causa e o formando tem que sim assumir, não de uma maneira 100% autónoma, mas tem que assumir o epicentro e as rédeas do seu processo de desenvolvimento. Isto materializando-se em que? Esta plataforma que referiu, João, é uma plataforma de conteúdos digitais que surgiu logo no início desta crise e que veio ao encontro de uma necessidade grande que tínhamos na primeira etapa de gestão da crise, que foi comunicar, aproximar-nos e um bocadinho e acalmar os ânimos todos da comunidade educativa e portanto criámos uma série de conteúdos customizados que estão disponíveis a toda a nossa comunidade e que tanto os docentes como os alunos podem alimentar e alimentar e essa plataforma começou com alguns tópicos e agora tem três ou quatro vezes mais tópicos que não existiam, nunca existiram e só existem agora porque os formandos e os docentes co-construíram essas novas abordagens de conteúdos. Estamos a falar de vídeos, artigos, etc. Mas essa plataforma por si só não é solução para um desenvolvimento autónomo da formação, ou seja, esta pandemia também, todos nós vimos isso, massificou a quantidade de conteúdos digitais de formação mundiais e as grandes, as ditas escolas de negócios e de formação de executivos da elite, inacessíveis ou acessíveis para alguns, passaram a estar em todo o lado a preços bastante competitivos nestes conteúdos digitais. Portanto, a grande diferença não é replicar, não vamos replicar, o oceano está para lá de vermelho, não é? Neste âmbito. Portanto, a grande diferença é agregar conteúdos estruturantes de um rigor imenso e trabalhá-los de uma maneira mentorizada com os alunos. Ou seja, fazê-los extrair ensinamentos académicos globais, mas para a sua realidade e ajudá-los nesse processo de implementação. E o modo que eu tenho aqui atrás, real life learning, é isso mesmo, é aprender com a nossa vida, com a vida real, com a vida, com aquilo que é o nosso dia-a-dia. E, portanto, essa necessidade de trazer o aluno para o epicentro, mentorizar esse seu desenvolvimento, ajudá-lo, como dizia o Pedro no início, a ensinar, a aprender, é uma necessidade e é algo que vemos as instituições a quererem cada vez mais, que é ajudem-nos, escolas, a ajudar os nossos colaboradores a serem autónomos no seu desenvolvimento, ajudarem as suas equipas a desenvolverem-se e, neste processo, extrairmos todos mais valor com isto. E, portanto, eu acho que a mudança do paradigma é isso, e volto a dizer, a tecnologia é um coadjuvante, é uma vitamina aceleradora para isto, não é a mudança do paradigma nem a revolução, está bem? Porque o presencial, o cara-a-cara, que não é isto que estamos a fazer, é insustituível. Muito obrigada, Paulo Martins, já temos connosco a Celina Becacis Moedas e eu vou começar já por perguntar que desafios da sociedade vão influenciar os conteúdos formativos desta área e ainda as questões climáticas ambientais e de proteção de dados ocupam cada vez mais espaço mediático e vão-se desdobrando nos ciclos de estudos. Podemos esperar um shift na formação de executivos que os prepare para estas questões? Obrigada, Marta. Sem dúvida, neste contexto, nesta mudança muito grande que está acontecendo na sociedade, que já estava a acontecer antes do Covid e particularmente agora, como é óbvio, esta questão do ambiente e da responsabilidade social é uma questão cada vez mais importante para todas as pessoas. Nós, na Católica, já temos alguns programas nesta área, na área da Responsible Business, da Organização e também cada vez mais estamos a também trabalhar na área da tecnologia que também é uma questão muito importante para as empresas e para os participantes. Em termos de tecnologia, temos um programa na área da RGPD, de proteção de dados, que é também uma questão cada vez mais importante, na questão da cibersegurança, as empresas hoje sabem que podem ser alvos de ataques de cibersegurança ou de ciberataques e depois na área de Big Data, de Artificial Intelligence, então cada vez mais temos que trabalhar nesta área de tecnologia. O que eu acho que é importante é que não se pode trabalhar a parte tecnológica ou a parte técnica sem ter em conta a parte humana e a parte organizacional. É isso que estamos a tentar fazer em cada um dos nossos programas e juntar a parte organizacional com a parte tecnológica. Céline, apesar de representar um investimento por parte do aluno, surgem cada vez mais microformações ou até formações executivas de curta duração direcionadas para tópicos específicos. Eu gostava de lhe perguntar se será este o futuro da formação continuada e quais os benefícios, se assim for. João, eu acredito imenso que cada vez mais vamos ter formação o que chamamos o lifelong learning é fazer formação curtas e muitas vezes na vida. Há 20 anos atrás as pessoas se formavam uma vez na vida, no início da vida e depois nunca mais e era considerado que a formação de base era suficiente para fazer uma vida inteira e uma carreira inteira. Hoje as coisas mudaram imenso, as tecnologias estão a mudar, a realidade organizacional está a mudar. Por exemplo, ninguém estava à espera que a realidade do teletrabalho tornasse uma realidade do dia a dia de toda a gente hoje, não é? Então, de repente, temos que aprender nós todos a trabalhar neste novo contexto e então, exatamente porque a mudança é tão rápida as pessoas vão ter que se formar muitas, muito mais vezes na vida e como é óbvio não podem fazer formações de um ou dois anos dez vezes na vida vão ter que fazer formações mais curtas e nós estamos a apostar cada vez mais em formações curtas mas temos que ter também em conta que ao mesmo tempo as pessoas há certos momentos da carreira que querem mudar de carreira ou da empresa que precisam de formações mais profundas e então realmente temos os dois tipos de programas programas curtos e programas também mais compridos e mais transformacionais Muito obrigada a todos por estarem connosco aqui nesta JTE Editor's Talks foi um prazer ter-vos aqui nesta conversa muito obrigada também a CIC esteve desse lado já sabe que pode rever esta talk e muitas outras no Facebook do Jornal Económico e também no site Tenham uma boa tarde e aí o Tchau Obrigado.